De Alfonsos de Guimarães, Esmalha Quando Esmalha enlouqueceu, Pôs-se na torre a sonhar. Viu uma lua no céu, Viu outra lua no mar. No sonho em que se perdeu, Banhou-se toda em luar. Queria subir ao céu, Queria descer ao mar. E no desvario seu, Na torre pôs-se a cantar. Estava perto do céu, Estava longe do mar. E como um anjo pendeu As asas para voar, Queria a lua do céu, Queria a lua do mar. As asas que Deus lhe deu, Ruflaram de par em par. Sua alma subiu ao céu, Seu corpo desceu ao mar.